Este jogo é um trabalho de ficção. Qualquer coisa parecida com alguma coisa que aconteceu em verdade. Ah é, é sim. Arrastando o escuro, meu reação. Nas proximidades do Monte Ritame, as pessoas desapareceram misteriosamente, se deixando atrás. Uma das garotas é Miyuri, mas só que ela acorda e encontra-se em uma construção inundada. Quase que caga essa palavra pra traduzir. A CIDADE NO BRASIL É isso aí, bota a boquita na árvore. Um boquinho tremendo. Olha só, todos gravos. Onde estou? Socorro! Escovidu, cadê você? A CIDADE NO BRASIL É isso aí, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A EHA A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh! . . . . . . . . Oh, isso... Ela está sentada por ela. Ah! Ah! Hm. Crise. O joguinho japonês é bonitinho. O pessoal da coelho sabe que é um gráfico leve e bonito. Trem bom. Tudo bem? Você pode ter uma tradução... A boa da moda! O joguinho bem de estilo velho. O que é isso? 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 O que a gente vê através da lenda não é diferente do passado. A gente precisa de não tirar muito interesse em coisas que você vê. Se você não se preocupa, você pode ser fechado para a vida de um mundo. Left stick A little. A little. Postmodern fotograf. It's a token. It will help lead you to what we're looking for. Ah, don't know. Now, don't panic, but be sure to stay on your guard. Go on and head inside. Shift, Ctrl, M, Lógico, M de lá, pô. Pô, podia ter um botãozinho que mostrasse o teclado, né? Bosta. Qual que é a do Ride Stick? Tô nem lembro. Right stick. Eu sei que cê é o Left Stick, mas o Right Stick, ok. Eu sei que cê é o botãozinho que mostrasse o botãozinho que mostrasse o botãozinho que mostrasse. X, 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 qual que é? Minha massa. Que isso, pai. Oxi, tem que pagar ainda. B. B é o que? B, C, X, X, Z, out. B, Ctrl. Não. Mamãe. C, X, X, F, X, X. L success. C, X, X, is perché. X, 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 R, X, X, X. Cortante. C, X, 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 X. E aí E aí E aí E aí E aí Emulation Mode. Yuri... ...Saka. Confira. Não tem ponto. Não tem ponto. Não tem ponto. Olha só. Tem ponto doce. Que doem mais. Seu. Mais. Mais. Ah. Que isso. Left Stick. mover horizontalmente mover vertical assim ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não, não, não. Não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus, eu vou brincar muito feliz. Mas o controle é muito triste. Olha lá a mulher andando. Putaça da vida. Holding light. Align with gazing point. Gazing point. Gazing point. Align a low button. Ah, deve ser... O que é feito, cara? Foda-se. Calma aí. A senhora está a muitas trevas. Piranha! Começa, cara. Estou com o que faz. 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 Piranha! Começa, cara! Estou com o que faz. A senhora está a melhor. Estou com o que faz. 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 Estou com o que faz? justiça-se. . 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 Para a esquerda, para a direita, parece um armário, essa porra, aí sim. Ficou engraçadinha a frente. Isso, sai de perto, um vagabundo. Não vai controlar isso não. Vamos descer. E... Por que essa caceta desse brilho muda toda hora? Ok. Pronto. Fiz melhorar isso aqui. Que negócio não é? Como é que é mesmo? Alguém? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que coceira no braço? Ah, tá. Tá. O que é isso faz? Não se preocupe. Eu estou aqui com você. É, claro. Isso é uma foto de post-mortem. Não é só uma foto normal que foi tomada para morrer os mortos. É por isso que Ren nos enviou. Mas parece que essa foto veio de algum lugar aqui. E ele quer ver se nós podemos encontrar. O que é isso? Estamos aqui com o controle de post-mortem. Controlim de post-mortem. O que é isso? Que susto. Tá bom. Tá muito malha. Esse correiro eu não sei pausar. É o clique no meio do mouse Sai mosquito Esmaguei o bicho Caralho, cadê o mouse? Caralho, cadê o mouse? Cadê o mouse? Caralho, cadê o mouse? Não matei, né? Parece que tem um sabonete. O que eu fiz para entrar naquele lado? 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 Vou tirar a mão forte... Ok, vamos. É, que é isso? Eu preciso do controle Eu preciso do controle Eu preciso do controle A capacidade de observação é séria que não tem janela. O homem preto, e aí? Vai ficar aí? Isso não é espírito não, filho. Isso é um cacudo, senhora. A senhora pode tratar de tirar foto na minha polícia, tá? A senhora! A senhora! Caralho! Yuri, espere. Eu posso enviar algo. O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? Come on, this way. Come on. 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 O que é isso? E agora? Sai daí! E agora? 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 Que controlesinho malvado que explodaram aqui. Fortes em corpo. Deixa eu ver um raio de controle aí. O acelerómetro começa lá embaixo. Eu nunca sei se essa fumaça, esse trem grande aqui é o que é. E aí? 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 Tá, tem um amor. Super. Bíblia Sagrada 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 Bíblia Sagrada